Olá gente, aqui sou eu de novo e no vídeo de hoje venho a gravar os favoritos de maquilhagem do ano de 2021. Só explicar-vos que os produtos que eu vos vou mostrar aqui não são os meus favoritos, tipo favoritos ride or die. São os produtos que eu mais gostei de usar durante o ano de 2021. E 21. E começo já por vos dizer que foi o ano em que no meu trabalho, a maior parte do ano usámos máscara, ou pelo menos metade do ano. A outra parte eu andei a mudar de turnos constantemente e muito tempo não usei maquilhagem. Portanto, por exemplo, base vocês não vão ver aqui. Setting spray também não tenho aqui nenhum. E pronto. E vocês sabem que eu tento sempre fazer, eu compro muito. Shame on me. Mas, só gosto de pôr alguma coisa nos meus favoritos quando realmente são meus favoritos. E se são coisas que eu não usei muito, mesmo que sejam minhas favoritas, eu não vou pôr aqui porque para mim não faz sentido. A não ser que sejam grandes descobertas, como alguns produtos que estão aqui. Acessórios. Só tenho aqui um produto e se calhar vou começar já por ele. E isto vai ser uma vergonha mostrar-vos porque ela está nojenta. Ela está-se a começar a desfazer. Só que eu não sei de que marca é isto. E eu adoro esta esponja para aplicar pó na zona da olheira. Já comprei várias para tentar substituir. Isto vem num calendário do advent qualquer. Ou numa beauty box, que eu entretanto joguei a caixa fora. Não sei de que marca é. Não sei de onde é que veio. E adoro-a. Super macia, super boa. Só não sei de onde é que veio. Cheio de mim. Por isso é que ela está assim neste estado. Então. Depois se calhar vamos começar, pode ser por produtos de rosto. E tenho dois primers. O primeiro é este aqui da Huda Beauty. Isto é o Water Jelly Hydrating Primer. Que é um primer jelly. Que quando a minha pele está muito seca. É o primer que eu tenho usado. E gosto imenso. Como eu estava a dizer. É um primer que eu gosto imenso. Para usar quando tenho a pele seca. E foi o que eu mais usei. Quando precisei. Porque realmente ele funciona muito bem. E dá uma hidratada bem boa na pele. Este e o da Huda Máscua. Também é jelly. Gosto imenso. Mas eu dou a Huda Máscua. Não usei muito este ano. Depois tenho aqui outro. Este acho que é o que está vazio. Eu tenho um tamanho. É o que está vazio. Isto é da Milk Makeup. E é um primer em stick. Isto chama-se o Blur Stick. Eu não gosto dele para aplicar no rosto. Eu gosto dele para aplicar. Se bem que vocês não vão conseguir ver. Mas eu tenho umas pequenas linhas de expressão. Que eu planeio. Pôr um bocadinho de ácido hialurónico ao Botox. Preenchê-las. Porque elas incomodam-me. Embora muita gente diga que não as vê. Estão a ver? Eu vejo hoje. E é para isso que eu uso. E para isso ele funciona muito bem. Eu não gosto dele no rosto. Mas para disfarçar estas linhas. Acho fantástico. Fantástico. Portanto é um produto que eu acho que não comprava o tamanho full size. Mas estes tamanhos assim pequeninos. São ótimos para disfarçar. Aqui as minhas ruguitas da testa. Depois. Não tenho base nenhuma. Tenho um concealer. Que foi o que eu usei durante o ano todo de 2021. E não o cheguei a acabar. É o Double Wear Stay In Place Flawless Wear Concealer com SPF 10. Esta é a cor 2 Light Medium. Eu tirei o stop. Ele já não tem quase nada. E é uma cor que é muito escura para a minha olheira. Apesar de eu a usar mesmo assim. Porque sou lazy. E ele funciona só não dá luminosidade. Mas é um corretor que eu gosto muito. E é um corretor que provavelmente eu vou voltar a comprar no futuro. Porque isto veio numa revista a não sei quantos anos atrás. Mas ele continua em perfeito estado. E eu gosto imenso dele. Ele cobre super bem. Não é demasiado seco. Gente. Fantástico. Fantástico. Especialmente para cobrir borbulhas. Pós. Tenho dois. Tenho este aqui. Tenho um super barato e um super caro. Este é da Catrice. O All Matte Plus. E é na cor 010. Transparente. Está completamente acabado como vocês podem ver. Gente. Isto para o preço que custa super super bom. Temos um feliz verde pequenino. É um pequenino. Feliz verdinho. Sim. O que foi. O que foi. O feliz verdinho pequenino. Eu gosto bastante. Ele matifica realmente a pele. Deixa a pele com um aspecto muito bonito. E é um pó super barato. Funciona super bem. E rendeu imenso. E eu gostei imenso. Acho que foi o único pó que eu acabei durante o ano de 2021. Mas gostei. E se não tivesse 1500 pó já era um pó que eu voltava a comprar. E depois o outro Charlotte Tilbury é o Airbrush Flawless Finish. Este é na cor 1 Fair. Isto é um pó que eu só uso. Feliz verde. Não arranjo o sepá. É um pó que eu só uso quando quero assim uma pele. Ai ai ai. Quando quero uma pele assim mesmo perfeita. Raramente uso no meu dia a dia. Feliz verde. Vais levar a porrada? Desculpem. E é um pó que eu gosto imenso imenso imenso. Ele deixa um aspecto muito natural na pele. Não fica nada poeirante. Gente. Brutal. Gosto mesmo muito deste pó. E é um pó que eu provavelmente vou querer ter sempre na minha coleção. Porque ele realmente funciona super bem. Eu vou arrumar as coisas já à medida para falar delas. Que é para não ficar aqui uma ganda mês. Depois. De rosto. Ainda. As últimas coisas tenho para vos mostrar. Como eu ia dizer. Desculpem. De paletas de rosto. Gente. Tenho algumas para vos mostrar. Tenho aqui uma. Que eu nem vou alongar muito a falar sobre ela. Porque a bendita todos os anos aparece aqui. E é uma marca que entretanto foi descontinuada. Que é a Becca. Isto é. Foi uma paleta em colaboração com a Jaclyn Hill. Gente. É a minha paleta de rosto favorita da vida. Isto é o Champagne Pop. E este aqui é o Rosé. O Rose. Não sei. Podes parar quieto. Não. E é uma versão do Orgasmo. Este blush. Mas é um bocadinho mais intensa. Isto é o meu iluminador favorito da vida. Como eu já disse. Já falei aqui milhantas vezes sobre ela. Não vale a pena me estar a alongar. Vocês estão fartas de ver. Depois. Uma que eu usei muito. Quando comprei. Logo. É esta aqui. Da Nars. Que é a Orgasmo X. E basicamente. Isto traz o Orgasmo. Highlighter. O Orgasmo Blush. E o Orgasmo X. Eu usei muito. Estes dois aqui. Que é o Orgasmo. E o iluminador. Quando comprei. Usei-a imenso imenso. E gosto bastante. Vocês sabem. Eu acho que já disse aqui várias vezes. O Orgasmo é o meu. Blush favorito da vida. E vai ser sempre. Depois outra. Que eu usei muito. Quando comprei. Que acho que foi das melhores compras. Da Natasha de Nona. A parte de outra paleta. Que eu vos vou mostrar. Que é uma paleta de olhos. Esta é a Bloom. Blush and Glow Palette. Eu ainda não usei estes produtos em creme. Porque eu não sou muito fã de produtos em creme. Mas o blush e o iluminador. Gente. Eu usei bastante. Vocês aí. Até nem vai dar. Dá para ver que está usado. Quando eu digo usei bastante. É tendo em conta a quantidade de tralha que eu tenho. Gente. Eu gosto imenso imenso. Esta paleta imenso. Adoro o blush na pele. Fica lindo. É uma versão do Orgasmo também. Só que mais alaranjada. Vocês estão a ver. Tem-se uma pequena paranoia. Com o Orgasmo. Acho. Depois. Ainda outra que tenho aqui. Que também gosto imenso. Esta é da Charlotte Tilbury. E isto foi uma edição limitada. É a Glowgasm Face Palette. Na cor Lightgasm. E eu gosto muito deste blush. E deste iluminador. Também são produtos que eu uso. Quando quero variar assim. Do meu Pen Dat Palette. Ou dos produtos que tenho no Projeto Pen. São produtos que eu recorro muito. E gosto bastante. 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 Isto são daqueles produtos com textura de geleia. Ou de geleia. E vocês têm que usar pincéis um bocadinho mais densos. E um bocadinho mais ásperos. Porque senão vocês não vão conseguir transferir o produto para a pele. Mas quando o produto transferir para a pele fica brutal. E outra que não podia deixar de estar aqui. É esta da Too Faced. É a Sweet Peach Glow. Foi a paleta que eu usei este ano. No meu Projeto Pen. Gente. Continuo a adorar esta paleta. Não a terminei. Shame on me. Acho que o bronzer é o que está mais perto. Ela já não tem o cheiro tão intenso como tinha. Mas eu continuo a adorá-la. E é uma paleta que eu vou manter na minha coação. Porque acho muito bonita. Vocês já devem ter percebido que blushes alaranjados são os meus favoritos. Mas como é disso gente. Foi uma paleta que eu usei imenso, imenso, imenso. Vocês podem ver. Eu bati nas panelas este ano. Ou o ano que passou. Porque já estamos em 2022. Gosto muito do efeito na pele. Também a textura de geleia. E é daquelas que vocês têm que usar os pincéis, como eu disse, um bocadinho mais densos. E um bocadinho mais agressivos. Mas funcionam muito bem. E eu gosto bastante. Depois vamos fazer se calhar sobrancelhas. Tenho aqui quatro produtos. Sim. Vou começar por este produto aqui. Que é da Essence. Isto é um produto que eu não dispenso. Eu não sei se muitas de vocês usam. Mas isto é um lápis iluminador para o arco da sobrancelha. Eu não dispenso este tipo de produto. Eu posso não usar a maquilhagem. Mas eu vou fazer a minha sobrancelha todos os dias. Porque eu detesto-a. Isto que vocês estão aqui a ver é quase tudo falso. Porque eu tenho muito pouca sobrancelha. E eu não dispenso. Isto é um produto que eu uso por baixo da sobrancelha. Para dar assim um liftingzinho. E este é o Bright Eyes da Essence. Highlighted in Nude. Eles têm vários. Eu não sei se eles ainda têm este produto. Eu acho que eles têm. Eles têm várias cores. E esta é a 01 Highlighted Nude. É sem brilho. É um tom rosadinho. Como vocês podem ver. Ele está já bem. Se bem que estes lápis também não são muito grandes. Tenho aqui outros. Eles tinham três destas versões. Vocês estão a ver. Isto é o tamanho full size. Também não são muito grandes. Mas isto rende super bem. Eu gosto bastante, gente. Bastante, bastante. Eu antes só tinha usado os da Benefit. Usei dois ou três da Benefit. E ainda tenho mais de um ou dois. Mas este aqui é uma ótima alternativa para o preço. Gente, gosto mesmo, mesmo muito. Depois, uma cera de sobrancelhas. Uma cera não. Uma cera? Não. Um brow pomade. Que eu usei muito. Eu acabei o da Benefit o ano passado. Eu acho que foi. Em 2020, quero eu dizer. E em 2021, ou ainda em 2020, comecei a usar este aqui da Makeup Revolution. Que é o brow pomade. Este é na cor medium brown. Podia ser um tiquinho de nada mais claro. Ele está assim. Basicamente é o que eu uso nas minhas sobrancelhas todos os dias. Ele está já um bocadinho seco. Eu até devia ter posto aqui o Duraline. Mas pronto. Vou-vos falar do Duraline. Vocês, acho que toda a gente sabe o que é o Duraline. Isto é para reavivar produtos em creme. Eyeliner, sombras. O que vocês quiserem. E eu uso aqui. E funciona super, super bonito. Duraline é a vida, gente. Toda a gente devia ter Duraline na coleção. Mas enfim. É o brow pomade que eu usei durante o ano de 2021 todo. E provavelmente vou usar durante o ano de 2022. E não vai acabar. Ainda vai para 2023. Porque como ele é um bocado mais escuro. Eu tenho que ter mais cuidado. E ele rende imenso, gente. E isto custou... 5€. Eu já não sei a certo. Mas isto foi super baratinho de vinha com um pincel. Acho que foi 5€ que isto custou. Gosto imenso. Uso todos os santos dias. Como eu disse. Posso não usar maquilhagem. Mas se eu for sair de casa a sobrancelha vai ser feita. Depois. Aliás, eu só tenho 4. Eu não sei quantos produtos de sobrancelhas é que disse que tinha. Mas eu só tenho 4 produtos de sobrancelhas. Um lápis que eu gostei muito. Que eu também não comprei há muito tempo. É da Maybelline. E é o Brow Precise. Brow Micro Pencil. Na cor Soft Brown. Que tem uma escovinha aqui por acaso. Bem boa. E era um Micro Pencil. Porque... Era. Porque acabou. Gente. Ótima alternativa aos da Benefit. Os da Benefit são bem mais caros. E eu não notei muita diferença entre um e outro. Por isso. Gostei. Acho que tenho outro. E depois outro produto. O último produto de sobrancelhas. É este. Essence Little Eyebrow Monsters. Eyebrow Fixing Gel. Isto era na cor 01. Hold Them In Place. O Feliz Divert andou a destruir qualquer coisa. Isto era um gelo incolor para sobrancelhas. Que entretanto já está no gênero. Porque ele está mesmo quase no fim. Ele já não tem quase nada. Eu em breve vou ter que tirar o stopper. É um gelo de sobrancelhas que foi de uma edição limitada. Mas gente. Muito, muito, muito bom. Deixar a sobrancelha no lugar o dia todo. Se vocês aplicarem um bocadinho de mais. Esta aqui não está. Mas esta apliquei um bocado de mais. Está um bocado durinha. Mas não fica branca nem nada disso. Gosto muito, gente. Muito, muito, muito. Acho que dos melhores gestos de sobrancelhas baratinhas que eu já experimentei. O normal deles também não é mau. Mas este aqui era bem melhor. Tenho pena que eles não tenham feito deste um produto permanente. Depois. Podemos fazer olhos. Gente, eu não tenho nenhum primer. Não tenho... Basicamente tenho sombras, máscaras de pestanas e um eyeliner. Por isso, se calhar, vou começar aqui pelo eyeliner. Isto é um eyeliner da The Body Shop. Que eu acho que foi de uma coleção de edição limitada. Não tenho a certeza. Isto é o... É na cor 18. Pierre de Lune. Ou na cor Moonstone. E é o Eye Definer Shader. Or Shade. I Define Shade. Na cor Moonstone 18. Gente, isto é o lápis que eu uso na minha linha de água no meu dia-a-dia. Gosto, gente. Gosto muito. Ele dura super bem. Ótima alternativa para produtos mais caros deste género. Gosto, gente. Gosto muito. E foi o eyeliner que eu mais usei durante o ano. Porque eu não uso muito lápis preto no meu dia-a-dia. E depois tem três máscaras. A Better Than Sex Mascara da Too Faced. Esta acho que está usada. Sim, esta é vazia. Isto é um travel. Normalmente eu uso sempre um travel por ano. Porque eu tenho outras que vou tentando acabar. Adoro, gente. Não vou falar mais dela. Já há há mais três anos que falo dela. Depois, outra que eu gostei muito de usar este ano. É Extra Volume Collagen da L'Oreal. Também está terminada. Até já está um bocado seca. Eu gosto muito do efeito desta máscara. A única coisa que eu não gosto é que esta máscara não é preta o suficiente. Mas é uma máscara que eu gosto muito do efeito quando quero mega volume. Tenham a atenção que ela dá um bocadinho de efeito pata-de-aranha. Mas é uma máscara que eu gosto muito. Se precisasse, voltava a comprar. Embora eu tenha descoberto esta aqui. Isto é da Charlotte Tilbury. E é a Legendary Lashes Volume 2. Eu usei em tamanho travel. Que, por acaso, está aqui em lixo. Porque eu vou-vos mostrar a escova porque eu não quero abrir esta. Esta é nova. E a escova é assim. A escova é muito, muito... Eu até posso fazer comparação, já que a outra está aqui. A escova é muito parecida à escova da Better Than Sex. Vocês estão a ver. Muito, muito, muito parecida. E eu gosto muito, muito, desta máscara da Charlotte Tilbury. Entre a Better Than Sex e esta da Charlotte Tilbury, eu honestamente não sei se consigo escolher. Embora elas sejam muito parecidas, têm diferença. E eu gosto bastante de ambas. Acho que achei as minhas máscaras da vida. Quando acabar, eventualmente, todas as que tenho, provavelmente vou-me manter na Better Than Sex. E nesta Legendary Lashes porque adoro, gente. Se puderem experimentar, porque ela é mesmo muito boa. E depois, tenho aqui um monte de sombras. Esta sombra aqui, eu vou-vos mostrar. Eu já nem sei bem de que marca é que isto é. Isto foi uma... Nossa! Vá lá que não se partiu. Foi de uma paleta qualquer que eu desmontei toda. Uma sombra que eu usei imenso. Bati na panelinha, como vocês podem ver. Sombra que eu uso para iluminar o arco da sobrancelha. É assentar sombra, whatever. Assentar primer, whatever. Gosto muito dela. Não sei a já de que marque é. Mas isto, qualquer sombra basicazinha, cremezinha, faz mesmo o efeito, gente. Depois, outra que tenho aqui, que já é a vossa velha conhecida. É a Too Faced Natural Eye. Velhíssima. Gente, esta sombra aqui é o que eu uso para iluminar o arco. O arco, não. O canto interno. É o que vocês estão a ver aí. E vou continuar a usar até ter sombra, porque eu adoro-a. Ou até ela me fazer alguma alergia. Se vocês cuidarem bem das vossas sombras, já elas vão durar milhares de anos. Ficam um bocadinho mais poerentas e às vezes menos pigmentadas. Honestamente, aqui, nesta paleta, não noto diferença nenhuma. Já vos vou mostrar uma que noto ficar um bocadinho mais poerentas e menos pigmentadas. Mas nesta, em si, não noto diferença nenhuma. E é uma paleta que, eventualmente, eu gostava de acabar. Este ano, acabei este castanho aqui. E esta sombra aqui, o nome dela é Silky Teddy. E é uma sombra que eu gosto mesmo muito para iluminar o cantinho interno. E é isso. Já falei aqui milhantes vezes dela. Não vale a pena. Depois, tem aqui uma paleta da Urban Decay, muito velha. Eu acho que o nome desta paleta era Mariposa. Ela não tem aqui nada. E eu, este ano, acabei daqui uma sombra. Que foi a Skimp. Que era um branco, sim, nada muito pigmentado. Mas o que eu vos queria mostrar, que é a sombra que eu estou a usar hoje. Que é uma sombra que eu tenho usado muito, tipo, o One Shadow Look. É a Wreckage. Que é este tom aqui. Como vocês podem ver, está já muito mais de metade usada. E esta é uma paleta que eu noto diferença no quão poerenta e na pigmentação. É uma paleta também já bem, bem antiga. E as sombras são tão bem mais poerentas. E perderam um bocadinho de pigmentação. Mas não tem cheiro nenhum. Não criaram blur. Nada. Se vocês cuidarem bem delas, desinfetarem e afins. Elas duram bastante. Isto é uma paleta que, eventualmente, eu planeio acabar. E há aqui sombras que eu nunca vou chegar a usar. Tipo, a Gunmetal e aqui a Infamous. Porque sombra rosa não é para mim. Mas, quando eu acabar, por exemplo, esta fila toda de baixo. Provavelmente é uma paleta que eu vou dar como determinada. Porque os outros tons não são tons que eu gosto. E eu tenho milhantes paletas da Gourbandi aqui com os mesmos tons. Depois, vou-vos mostrar uma que eu acho que também já tive aqui o ano passado. Isto é uma paleta de uma marca que, entretanto, já nem tem este tom. É a Kat Von D. Hoje em dia é chamada KVD Beauty. Porque ela vendeu a marca. E é a Fetish. Isto foi uma edição limitada, gente. E esta paleta tem a minha sombra vermelha favorita, que é a Dominatrix. Vocês podem ver. Ela está bastante usada em comparação com as outras. E esta sombra preta está manchada porque eu uso a de eyeliner com o Fix Plus. E é por isso que ela está assim. E vocês podem ver que a paleta está pouco usada. Mas esta sombra aqui está mega, mega usada. E, gente, eu adoro sombra vermelha. E esta é das minhas favoritas, se não a minha favorita. E a qualidade das sombras da Kat Von D, ou a KVD Beauty, é bem boa. E depois, a minha paleta do ano foi a Bronze Palette da Natasha de Nona. E a cor True Copper. É uma cor que eu uso muito também no One Shadow Look. Como vocês podem ver, está na panela. Gente, desculpa. Está na panela. E eu adoro ver esta sombra nos meus olhos. Fica muito, muito, muito bonita. E, gente, as sombras da Natasha de Nona são brutais. Digam o que disserem. Eu não sei se nas paletas grandes, naquelas das 200 e não sei quantas libras, eu não tenho nenhuma dessas, se vale a pena. Mas nestas mais pequenas, que custam 60 libras, valem bem a pena, gente. Brutais. Adoro a qualidade das sombras da Natasha de Nona. E depois, tenho aqui 4 perutinhos de lábios. O primeiro é este Born Lip, Strawberry Lip Balm, da The Body Shop. Isto é para o meu segundo. Ou terceiro. Adoro este lip balm. Adoro o cheiro. Só que eu acho que a The Body Shop também já não tem. Mas é um lip balm que hidrata bem o lábio. E cheira mesmo. Cheira a morango. Adoro este lip balm. Tenho muita pena. Aquilo já não tem. Eu acho que não tenho mais nenhum deste morango, mas tem de outros sabores. E depois, tenho um batonzinho. Foi o batom que eu mais usei este ano. É o que eu estou a usar. É da Hourglass. E esta cor aqui é a I Woke Up. É um batom que eu tenho no Fifty Shades of Purple, que como é óbvio, estamos em Fevereiro. Não vai acabar. E é um nude tipo Your Lips Butter Better, mas assim uma coisa mais rosadinha. Gosto bastante, gente. Eu gosto muito dos batons da Hourglass. E este é um que eu eventualmente quero terminar, porque eu sinto que a fórmula está a mudar. Que é o problema dos batons da Hourglass. Muita gente se queixa disso. Os batons são super caros. Não trazem muito produto. Isto traz... Eu não sei quantos gramas. Isto traz 0.9 gramas. Será? Nem traz uma grama. E a fórmula muda muito depressa. Mas são batons que eu gosto mesmo, mesmo, muito. E depois, tenho dois glosses para vos mostrar. São glosses da Sally Hansen, de um kit qualquer que eu tinha comprado. São duas miniaturas. Este era um nude... Nude. Tipo, bem nude. 66,512. E este era um rosinha clarinho com uns brilhinhos. 674,12. Foram glosses que eu usei este ano. Tito que comecei a usar e acabei. Principalmente este nude. Eu tirei este só para vir tudo. Gosto, gente. Gosto muito destes glosses. Tenho ainda mais deles. Isto era um kit... Eu posso vos mostrar. Estão a ver, gente. Isto era um kitzinho que vinha assim. Eu comprei isto no eBay. Há bastante, bastante tempo. E eles são os Plumping Lip Instantly. Gosto, gente. Gosto muito. Eles dão efeito plump. Não é extremo. É aquele efeito a cimento lá de agradável. E ele virá tão super. Eu gosto bastante destes glosses da Sally Hansen. E tenho aqui já... Eu, por acaso, tenho ido pondo os acabados aqui. Estes dois e este aqui. Estão acabados. E é um kit que eu... Eventualmente gostava de acabar porque é dos meus glosses mais velhos. Mas gosto imenso, gente. Este tipo, lembro-me, custou 7,99€. Há muito, muito tempo. E pronto, gente. É isso. Não tem assim mais nada que eu vos queira mostrar que tenha sido realmente os meus favoritos do ano de 2021. Como eu disse, quase não usei maquilhagem. Estas foram as mesmas coisas que eu usei muito, muito, muito. Tanto que algumas das coisas vocês podem ver estão terminadas. E outras, como esta sombra aqui da Natasha Denona e aquela da Urban Decay, estão na panela ou quase no fim. E é assim, esperamos que 2022 seja um bocadinho melhor. Se bem que eu não quero estar aqui a falar disso, mas toda a gente, neste momento, a Rússia está em guerra com a Ucrânia. O que eu acho muito triste porque, gente, em pleno século XXI, qual é a necessidade disto? Parece que estamos a voltar para a história. Enfim, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Que se tenham... Menos! Se tenham divertido a ver. O Feliz Berto anda a correr detrás da Adora e a Adora não está muito satisfeita. É o dia inteiro assim. Espero que tenham-se divertido a ver. Não se esqueçam de subscrever, comentar, partilhar e deixar o vosso like. E vemo-nos no próximo. Tchau!